Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um agradecimento aos meus inscritos no canal de YouTube e no blog Sem Palavras. Agradeço primeiro a Deus por essa conquista e esse presentão de fim de ano e a vocês que confiaram no meu trabalho. Mais uma vez Sem Palavras. Pessoal, quase desistia de fazer vídeo, porque é muito trabalho, é muita dedicação. Fazer vídeo e editar é sofrimento, mas quero agradecer a cada inscrito. Foi você que me deu força, motivação, compartilhando, se inscrevendo no meu canal com sorriso. Essa conquista não é só minha, é de vocês também. Uma conquista de muita dedicação e suor. Para muitos é besteira, bobagem, mas para mim são pessoas importantes, felizes e motivadoras. Deus abençoe a cada um de vocês por essa conquista. Tchau, até o próximo vídeo.